A CIDADE NO BRASIL 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 Música Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deve juntar Deve juntar-se a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vinda eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus Crê em Jesus o amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Que te quer salvar Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Oh não rejeites o bom Redentor Dia e noite Dia e noite oh Senhor Por teus conselhos santo Na justiça celestial Nas veredas de amor Estendido eternamente Estendido eternamente Glorioso Criador Minha alma reverente Te adorar Te adorar oh Senhor Teus santos testemunhos me alegram oh Senhor As tuas sãs palavras As tuas sãs palavras são mais doces que o mel Pois falam Pois falam das riquezas Do teu reino de esplendor Preparadas ao fiel Eis bendito eternamente Glorioso Criador Glorioso Criador Glorioso Criador Minha alma reverente Te adora oh Senhor Por teu celeste Espírito Ensina-me oh Deus E dá-me as virtudes para te obedecer Desejo ardentemente Desejo ardentemente Contemplar-te lá nos céus E contigo então viver Eis bendito eternamente Glorioso Criador Glorioso Criador Minha alma reverente Te adora oh Senhor Te adora oh Senhor O meu socorro, vem do Senhor, que é do universo, O Criador, todo se move com seu poder, sempre por Ele é de vencer. É Deus que encontra a sua igreja, não adormece, nem Deus que é nejo, não deixará teu. Pela Senhor, nas lutas quentes de enfrentar. Em todo o tempo, ando com Deus. Deus que me promete, vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará, para a glória me levará. É Deus que encontra a sua igreja, não adormece, nem Deus que é nejo, não deixará teu. Pela Senhor, nas lutas quentes de enfrentar. 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 E no seu reino, oh galardão É Deus que guarda a sua igreja Não adormece, rei Deus que deixa Não deixará ter É nosso final Nas lutas que fez De enfrentar O Pai das luzes, oh Deus e vem-te Venha com glória, Cristo Jesus Oh Santo Filho, Dona e potente É para o mundo, vida é luz Sou da justiça, sou da justiça Temos a glória, teu resplendor Graça trouxe, oh Pai eterno Misericórdia ao pecador O povo santo Iluminado É dirigido Por essa luz Pois o seu trono Oh rei amado Vigia sempre Real com luz Sou da justiça Sou da justiça Temos a glória, teu resplendor Graça trouxe, oh Pai eterno curated O D-i-lí-lí-lí-lí-lí-io Pai eterno Lá u sacole O perda Real com luz Pai eterno Pai eterno O seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Seu reino avança Vai a vencer Sou da justiça Sou da justiça Temos a glória Deu resplendor Graça trouxe Do Pai eterno Misericordia Ao pecador Do Pai eterno Conserva a paz Contigo sempre é Oh, fica em paz Pois Deus te guardará O seu favor Jamais te faltará Conserva a paz Descansa Descansa bem Tranquila O teu Senhor Dedico e não Amparo Amparo Estes Estes Descansa bem O que formou Os céus Descansa bem Com poder e glória Em total Em total vitória Cristo sobre as nuvens Montes O que formou É a glória Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Esqueci a prensa, a fiel promessa Do Senhor Jesus que breve a te voltar Quero nesse dia, cheio de alegria Juntamente aos salvos, Cristo encontrar Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Sempre vigiando contra o mal lutando Vamos aguardar a volta do Senhor O que for achado, servindo ao pecado Não terá lugar nas bodas de amor Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará E a sua igreja arrebatará A sua igreja arrebatará E 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 a sua igreja arrebatará O seu reino é de grande glória E jamais passará Ele é sempre o mesmo Ele é chamado por Senhor Ao seu santo mandado Nada pode se opor Ao filho que esperava a libertação Disse filho os teus pecados Perdoados estão Hoje Cristo Jesus A destra de Deus sentado está E a sua igreja arrebatará E do homem que nele crê Se compadecerá Sobre todas as coisas Cristo tem poder total Nele habita a plenitude De Deus Pai Celestial Esse mesmo Jesus Que foi para os céus Retornará Retornará Coroado de glória e honra Ele voltará Ontem e hoje E eternamente É o mesmo Cristo Jesus Ele é o mesmo Jesus Ele é o verbo de Deus Ele é o verbo de Deus Ele é o verbo de Deus Que nos trouxe graça, vida e luz Santo e fiel Jesus, é Jesus redentor Tudo passa, mas Cristo na glória ao Salvador. Em volta de Jesus se achava a multidão. Ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém aproximou-se para lhe anunciar. Que sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar. Responde um grande vez, estendendo suas mãos. Aqui está minha mãe, também os meus irmãos. Aqueles que obedecem a Deus Pai que estás nos céus. Jesus os chama de irmãos e coerdeiros seus. Ó quem amou profundo, Jesus tem pelos céus. Pois chama-nos de irmãos e filhos do eterno Deus. Tão excelente afeto Deus dará cumprir em Deus. Ao homem que invocá-lo e cumprir o seu querer. Exaltação ao Deus Unipotente Santo louvor e para os filhos seus. Oram por Deus. Oram por fé irreverentemente. Cantando ao Pai, Senhor e grande Deus. Veneração ao Deus Unipotente Veneração ao Deus Unipotente O seu olhar No seu olhar Não pode o ser vivente Se ocultar Pois teme e o criou Adoração ao Deus Unipotente Adoração ao Deus Unipotente Sábio Fiel Sábio Fiel E bomba todo crente Que pela fé Invoca o Rei do Céu O seu olhar O seu olhar O seu olhar É o sangue precioso espiador Que Jesus derramou sobre a cruz É aceito pelo nosso Criado Para nos conceder graça e luz O perdão O perdão Salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar Pelo sangue precioso de Jesus Pelo sangue precioso de Jesus A chegar nos podemos a Deus E habitar no reino da divina luz Eterna ao santuário dos céus O perdão Salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar Ouro e prata Ouro e prata não concedem salvação Só o sangue de Jesus a remissão Só o sangue de Cristo Senhor É o preço do resgate do perdão O 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 mal apartado Devemos estar E a todo momento Em Cristo pensar Unidos a Ele Devemos andar Oh glória, aleluia Vamos entoar Firme sejamos no Salvador Na santidade E no fervor Ele é o forte O defensor Para a vitória Aleluia Jesus nos amou Para Deus nos comprou O Santo Espírito Nos enviou Lugar nesta graça Também preparou Oh glória, aleluia Cristo nos salvou Firme sejamos no Salvador Na santidade E no fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia Está perto o dia Em que o Senhor Virá como esposo Com grande esplendor A todos que buscam Virtude e amor Oh glória, aleluia Oh glória, aleluia Grande é seu favor Firmes sejamos no Salvador Firmes sejamos no Salvador Na santidade E no fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia 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 anno Recorda por fé Minha alma Angústia do teu Redentor Recorda que muito te ama Por te padeceu o Senhor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu Orando elevo ao alto Ao trono do bom Redentor Meu coração que muito grato Jubila por seu grande amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu Ó glória a Deus nas alturas Pois nos enviou o Senhor A fim de sofrer amarguras E dar no seu reino de amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu O Senhor do Universo e do Céu Eu vos deixo Eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz Haja paz Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra E a terra não mais produzir E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis Os fiéis Vão a Cristo seguir Acha paz Acha paz Desde os céus Acha paz Sobre o povo de Deus Real fortaleza Real fortaleza Em Deus Em Deus Nossa crença E a terra não mais produzir É a terra não mais produzir Entrada E a terra não mais produzir A terra não mais produzir A terra não tem quem A terra não tem quem Enquanto a terra não tem quem Tu és meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha poção Imenso e puro é teu amor Meu Salvador, Jesus Estás em meu coração, Senhor Por ti vivo na luz És minha poção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha poção Sublime sorte Couve a mim Por ti, ó meu Senhor Pois em eterno Terei ao fim No teu reino de amor És minha poção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha poção No teu reino de amor Jesus por nós sofreu Morreu crucificado Foi grande a dor Do Salvador Cristo Jesus O Senhor O Calvário morreu O Calvário morreu Cravado no madeiro Cálice de fé De amargor Por nós provou O Senhor Perdoa-lhes, ó Pai Jesus morreu Dizendo Grande amor Ele mostrou Quando na cruz Quando na cruz Espirou Jesus ressuscitou Poder Que foi doado Que foi doado Reina Nos céus O Redentor Adestrador Criador 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 Quem pode Consolar-nos Neste peregrinar Quem pode Conduzir-nos Ao nosso eterno lar Quem pode Dar-nos mais forças Quem pode Nos socorrer Aquele que Por piedade Foi na cruz Por nós Morrer Jesus Que sobretudo Recebeu De Deus Poder Jesus É o nosso Guia Perfeito E Fiel Esperemos Noite E Dia Só Em Cristo Emmanuel É Por um caminho Plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua Eterna Luz É Ele Quem Nos envia Virtude Graça E Poder E Neste Mundo De Trevas Nos Fará Esplandecer Vindando A Jornada Sua Sua Face Iremos Ver Jesus É O nosso Guia Perfeito E Fiel Esperemos Esperemos Noite E Dia Só Em Cristo Emmanuel É Sinto Tua Voz Tão Neida De Cristo Redentor Que Sempre Me Consola Com Seu Sublime Amor A Pastos Verdejantes Sempre Me Guiará Com Seu Cajado Santo Me Apacentará Amigo O Seu Me Chama Meu Salvador Jesus O Seu Falar Sobrim Da Compreensão E Luz Quero Aos Pés Do Mestre Continuamente Estar Quero Quero Nos Seus Conselhos Sempre Me Deleitar O Meu Divino Mestre Fala com mansidão E Traz A Minha Alma Grande Consolação Em Todas As Angústias Na Prova Ou Na Dor Dentro De Mim Eu Sinto A Voz Do Meu Senhor Sinto A Voz Divina Do Meu Fiel Pastor Que Sempre Me Ensina O Infinito Amor A Sua Face Um Dia Na Glória Eu Vem Na Bem-aventurança Regocijar-me Amor Desde pequenino Deus o Criador Fez-me conhecer a Cristo Salvador Tem manifestado em mim o seu amor Pelo bom Consolador Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Com perseverança clamo ao Senhor Esperando-te-lhe força e fervor Nas tribulações serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor A gloriosa Pátria em te alcançar Se seguir a Cristo sem desanimar Nada neste mundo pode se igualar Com aquele eterno lar Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Glorificarei, glorificarei